Olá a todos vocês, estamos começando mais uma edição do programa Debate por Elas. Lembrando que toda quinta-feira, às 22h, eu, Ellen Prince e Manuela Bebert, estamos aqui sempre trazendo convidado especial. Olá, Manu. Olá, você que está em casa. Estamos aqui no ar agora, mais uma vez, com o Debate por Elas. E hoje, com um convidado especial, Rodrigo Agio, prefeito de Itapetinga. Bem-vindo. Obrigado, Manu. Obrigado, Ellen. Uma satisfação falar para vocês. Eu, que sempre tive vontade de fazer parte, de ser aqui entrevistado pelo programa mais charmoso do Debate. Então, muito feliz em estar aqui hoje. Obrigada. Posso começar, Ellen? Deve. Vamos lá. Tem uma pergunta que a gente faz aqui de início, que é um pouco para te apresentar para quem está em casa. Você que está em casa nos assistindo aqui pela TV e também pelas nossas redes sociais. O que aconteceu em sua vida para você estar sentado aqui hoje como prefeito de Itapetinga? Eu soube que nessa cadeira, Manu, sentam muitos pré-candidatos a deputados. Eu falei, não, aqui agora não é minha vez por enquanto. Muitos. Mas eu, na verdade, eu fui... Eu sou neto de Michel Age, ex-prefeito de Itapetinga, ex-deputado estadual. Minha mãe foi vereadora, presidente da Câmara de Itapetinga e eleita também deputada estadual por um mandato. Então, eu cresci num ambiente familiar, eu cresci na veia política. E sempre tive vontade, sempre tive vocação para exercer um mandato eletivo. Me formei em Direito, advoguei por cinco anos e aí eu fui trabalhar na Prefeitura de Salvador. Foi lá na Prefeitura de Salvador que me veio essa vocação, esse desejo de fazer mais por minha cidade, de fazer mais por Itapetinga. E aí, naquele momento, foi uma das decisões mais difíceis de minha vida. Eu virei para minha mãe e falei, minha mãe, eu vou embora. Vou para Itapetinga, vou advogar em Itapetinga, mas vou também contribuir com o nosso grupo político. Que nós vínhamos de derrotas sucessivas e de enfraquecimento do grupo político de meu avô. Então, eu me mudei para Itapetinga e passei a militar na juventude do partido. Porque eu via um distanciamento muito grande dos políticos, principalmente meu avô. Meu avô, à época, tinha mais de 80 anos e uma dificuldade na linguagem e na identificação do jovem com o nosso grupo. Então, eu fui, na verdade, para tentar reestabelecer esse diálogo, reestabelecer esse canal de comunicação e fazer o jovem pensar a política, mostrar a importância deles pensarem, deles participarem efetivamente do debate. E aí, a coisa, de uma forma muito natural, foi acontecendo. Inicialmente, ah, vai ser candidato a vereador ou pode ser vice-prefeito. E aí, graças a Deus, foi tomando corpo, tomando uma robustez. A cidade abraçou a candidatura e eu tive aí a grata satisfação de ser eleito em 2016, prefeito de Itapetinga, aos 28 anos, e agora reeleito aos 31, prefeito para o segundo mandato. Então, esse enfraquecimento político que você fala, do seu avô e do grupo, não te assustou? Pelo contrário, te... Me deu uma responsabilidade. Nós, e eu que fui criado com o grupo político, a gente tem uma responsabilidade social com o legado deixado por meu avô. Eu via, por exemplo, o Parque Zobotânico da Matinha, totalmente sucateado, desleixado, os animais morrendo de fome. A gente via as vias, tudo aquilo que meu avô construiu, que ele dedicou a vida pelo município, aquilo sendo deixado de lado, a cidade muito feia, e foi me dando a responsabilidade. Então, esse enfraquecimento serviu, na verdade, como um grande motivador, um catalisador, para que eu pudesse me engajar nesse processo político e restaurar esse grupo de meu avô, cuidando, inclusive, das pessoas. Vocês sabem que a gente tem que ter uma responsabilidade com os militantes, com aquelas pessoas que gravitam em torno do grupo político. E eu via aquelas pessoas órfãs, né? Ávidas por uma nova liderança. Eu falei, não, não posso deixar esse legado de dedicação de uma vida inteira, de meu avô e de minha mãe, ser perdido por falta de alguém que abrace e que possa cuidar dessas pessoas. Foi por isso que eu resolvi engajar aí na política. Mas tem uma diferença, uma mudança aí, né? Você sai de Salvador como uma pessoa, um profissional, que estava na prefeitura. Prefeitura? Prefeitura. Prefeitura, trabalhando e vem para a conquista e coloca a sua cara na política, né? O que mudou? Te assustou ou não te assustou? Mudou tudo, mudou tudo. Minha vida era uma antes de me mudar para Itapetinga e se transformou em outra, até porque eu me mudei, mas eu não tinha o interesse e não tinha a missão de ser o candidato. Eu tinha a missão, claro, doido para voltar a morar no interior. Eu não aguentava aquele trânsito de Salvador, aquele corre-corre. Eu queria uma qualidade de vida, queria voltar a atuar nas fazendas, voltar a ter essa vida mais próxima ao campo e definir por esse retorno também por causa disso. Mas foi tendo esse deslinde para a política, para ser o candidato, eu vejo o que aconteceu comigo em 2016, uma tendência a acontecer no Brasil, no estado da Bahia principalmente, em que nós temos uma mudança de geração na política. Eu observei que meu avô era um grande líder, mas já estava com idade avançada. O ex-prefeito Zé Carlos Moura também já estava passando o seu bastão. E ali havia uma lacuna, tinha um vácuo de liderança política. E naquilo ali foi justamente onde eu me encaixei e pude concretizar a candidatura. Ela está doida para fazer uma pergunta, fazer várias, que agora ela vai falar do homem ou do homem? Exatamente. Vai na peça, né? Porque normalmente as pessoas, quando elas são entrevistadas, principalmente uma pessoa pública, você que é prefeito, que tem uma vida política, você é muito abordada sobre a sua questão de trabalho, a sua atuação, quanto esse homem público, não é? Mas existe um Rodrigo que poucas pessoas conhecem, que é o Rodrigo que é da sua convivência particular, pessoal, família, relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Rodrigo. Quem é essa pessoa? Quem está em casa assistindo, não sabe que existe, mas que você sabe que existe. Enfim, suas ambições, o que é que te assusta hoje no mundo? Como é que você se relaciona com sua família? Enfim, você tem filhas? Tenho dois, tenho uma filha e estou à espera do segundo, vem o menino agora, que deve nascer no início de novembro. Pronto, então como é esse Rodrigo? Eu, e até é interessante isso, porque muita gente, ela me pergunta qual a conexão de Rodrigo com Itabuna. Por que Rodrigo vem tanto a Itabuna? Por que Rodrigo até milita de certa forma, né? Não milito diretamente, mas na política de Itabuna, porque eu me envolvo, porque eu gosto disso. Minha esposa é de Itabuna. Nós nos conhecemos em Salvador, ainda no tempo de colégio, nem na faculdade. Depois fizemos, cursamos direito, ela também é advogada, na mesma faculdade. E foi uma das maiores conquistas, Manu. Quando eu me mudei para Itapetinga, ela aceitar também a se mudar para Itapetinga comigo. Então, mas a família dela é de Itabuna, eu sempre digo que ela é uma das pessoas que eu conheço mais apaixonadas por Itabuna. Você não pode falar que Itabuna tem nada ruim. Tudo de Itabuna é o melhor do mundo para ela. Ela é Yasmin. Yasmin. Yasmin é a pessoa mais apaixonada por Itabuna que eu já vi. Então, eu desenvolvi esse carinho por Itabuna também. A família dela mora aqui. Eu frequento muito, venho. E nós temos uma filhinha, Manuela, que completou dois anos agora no último final de semana. E estamos à espera do segundo filho, que nasce em novembro. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito simples. Eu gosto muito de estar em fazenda, de estar em contato ali com os animais. Mas eu sou apaixonado por cachorro. Apaixonado. Tenho sete cachorros. Nossa, coragem. Coragem, todo mundo. Coragem. Mas, minha vida é muito tranquila. Gosto de estar no meio do povo. Gosto de ter esse contato bem próximo à população. No mais, sou católico. Minha religião é católica. E no mais é isso. Um cara assim, muito tranquilo. Um homem médio comum. Rodrigo não é excêntrico. Não tem nada de excentricidade que seja destacada. E eu gosto de ser um homem médio, um homem comum, que tenha minha vida comum. Gosto de sair, gosto de tomar minha cervejinha. Sou jovem. Quebrei muito esse paradigma daquele político. Isso foi uma dificuldade enorme. Itapetinho é uma cidade tradicional na sua origem. E se tinha uma dificuldade. Um prefeito jovem que saía para barzinho à noite, que ia para festa, que tomava um uísque, que tomava uma cerveja. Muitas vezes não era aquela imagem que as pessoas, principalmente a sociedade mais tradicional, imagina de um prefeito. Então, naquele momento, foi muito difícil quebrar esse paradigma. Mostrar que a gente, por trás do cargo político que nós exercemos, tem também um ser humano. Tem também um jovem que tem que sair, tem que se divertir, tem que curtir, tem que conhecer pessoas. Então, foram tempos de uma quebra de paradigma. Mas que hoje, graças a Deus, está tudo muito tranquilo. Você é muito jovem, quando assumiu como prefeito. Teve algum momento que você sentiu que esse poder nas mãos poderia estar subindo a sua cabeça? Que você, peraí, eu preciso dar uma recuada aqui, eu preciso fazer uma avaliação, dar um passo para trás. Houve algum momento que isso aconteceu? Olha, para mim, Helen, essa questão é um pouco menor. Porque eu convivi muito com meu avô, convivi muito com minha mãe. E o poder nunca me seduziu. Eu ando sem segurança, eu ando pelas ruas de Tapetinga de forma totalmente livre. A gente vê muitas vezes políticos com staff de segurança, com carro de apoio. Eu não gosto disso, não me sinto bem. Porque não via meu avô, não via minha mãe com todo esse aparato. Então, para mim, sempre foi muito natural exercer um mandato de prefeito. Porque, e lá em casa, eu sempre digo isso, a gente toma café da manhã falando sobre política. Almoça, debatendo política. E janta, também falando sobre política. Então, nesses momentos que nós tínhamos, meu avô, meu avô hoje tem 94 anos. Eu era criança, eu devia ter 13, 14 anos de idade. Ele levava os problemas da prefeitura, levava os problemas particulares dele, para a discussão com a gente nesses momentos. Então, eu aprendi a conviver com isso. E, graças a Deus, eu acho que a população pode dizer isso até melhor do que eu. Mas eu acho que eu sou muito simples, que eu sou muito tranquilo quanto ao status que o poder dá. Do cargo e do poder. Eu queria trazer uma questão aqui agora, não sobre você, exatamente, mas a sua visão sobre um determinado tema. Inclusive, a gente até falou um pouco, Manu, não sei se você percebeu, na grupo de WhatsApp essa semana, que é a questão desse mundo tóxico hoje, que são as redes sociais, não é? A cultura do cancelamento, aquele tribunal das redes sociais. O que é que você pensa sobre isso? Você que é jovem, que você está inserido nesse mundo também, não é? Enfim, o que é que você pensa sobre essa cultura do cancelamento e sobre o tribunal das redes sociais? Olha, primeiro que rede social hoje, infelizmente, virou um mundo sem lei. Nós temos também uma sociedade e uma nova geração. Eu acho que eu já sou da geração cringe, viu, Manu? Eu não estou nessa... Eu não sei o que é esse tal de cringe, que às vezes eu vejo... Eu ainda sou cringe, olha. Eu não sei o que é isso. Então, mas os meninos, os mais jovens, têm se baseado muito pelos comentários, pelo feedback que a rede social dá. E na rede social, por infelizmente não ter uma regulação mais rígida e até daquilo que as pessoas falam, não tem nenhum tipo de censura. Sim, não tem. E não tem o olho no olho. Eu acho que as pessoas esqueceram de dialogar olhando para o outro, enxergando a realidade do outro. Na rede social, não. Você tem ali um computador, você tem um tablet, você tem um celular, em que você pode simplesmente chegar e vomitar qualquer tipo de pensamento, suas frustrações, enfim, descontar nos outros. Infelizmente, esses jovens têm se baseado muito nesses comentários. A gente viu episódios dessa semana extremamente tristes de suicídio, por comentários em rede social. Como pai, minha preocupação é muito maior. Muito maior em acompanhar esse diálogo, essa presença das crianças na rede social. Eu acho que isso cabe muito aos pais também. É preciso sim acompanhar, é preciso sim ver o que o filho produz de conteúdo, e o conteúdo que ele acompanha, porque a gente não tem muitas vezes esse filtro. Todo conteúdo aparece de forma instantânea, seja patrocinado ou não nas telas dos nossos dispositivos, e precisa ter esse acompanhamento. Porque, infelizmente, a gente sabe. Eu sou político, tem gente que é hater da gente, que a gente nem conhece. Não sabe o trabalho, muitas vezes nem da cidade é, mas entra ali para comentar, fazer comentários ofensivos. Muitas vezes, não tem a coragem de chegar, de olhar no olho, e tecer a crítica que está sendo dita ali na rede social. Então, é ainda um mundo que nós estamos aprendendo a conviver. E você, Manu? Eu acho muito que é uma questão, quando fala do jovem, que se baseia muito para repelar a rede, é porque se baseia muito na opinião do outro também. A necessidade da autoaceitação. A gente está vivendo uma mudança também de geração muito grande, uma mudança de comportamentos muito grande. A gente tem pessoas de uma certa idade hoje, que ainda estão nas nossas famílias, como avós, mas que tiveram uma criação totalmente diferente. Então, é uma mudança de mundo. E a tecnologia, ela providenciou isso aí, fez com que isso virasse um caos momentâneo, que uma hora isso pode se acalmar. Ou não. Eu acho que agora cabe... Aí a gente vai para a educação, a gente vai para a base familiar, e às vezes também a gente encontra... Às vezes os pais estão muito ocupados trabalhando o tempo todo, porque hoje o volume de trabalho de todo mundo é muito maior. Então, a gente está vivendo um novo sistema, né? É, e em meu tempo, Manu? E eu acho que isso... Ele falou em meu tempo! Em meu tempo, em meu tempo. Eu sou cringe, eu falei para você. Ah, em meu tempo, é ótimo. Na minha época era o sói da escola. Bullying, tinha. Tinha comentário ofensivo, tinha. Tinha brincadeira desrespeitosa. Sempre teve. Sempre teve. E isso é natural do ser humano, na minha opinião. Sempre vai existir, por mais que a gente oriente, por mais que a gente tenha e dê direcionamento para os nossos filhos. Mas, naquela época, me parece, naquela época, parece nem tanto tempo, mas ali a gente tinha um acompanhamento. Por não estar tão difuso em rede social, não estar tão explícito, muitas vezes a gente chegava. Com a psicóloga da escola, enfim. Conversava, tinha ali uma orientação, conversava com o pai, conversava com a mãe, e saía tranquilo já daquilo, e consciente do que é. Muitas vezes, hoje, a rede social, ela explicita muito isso. E aí dá insegurança no jovem. Eu acho que, na verdade, com as redes sociais, as cobras se encontraram, não é? E acaba que... Vai encorajando a colocar, na verdade, talvez um outro lado seu, que, pessoalmente, fechando o olho no olho, como você pontuou, a pessoa já não tem essa coragem, mas... Todo mundo fica corajoso na internet hoje em dia. Todo mundo é corajoso, todo mundo... E parece que a internet criou a necessidade das pessoas de terem um inimigo. Parece que é um prazer eu ter um inimigo, só para poder ter aquela coisa. Isso até da própria política, essa questão da polarização, não é? Parece que é... As pessoas deixam de pensar em projetos para poder esplanar, para poder dar mais ênfase nessa necessidade de ter um inimigo para estar batendo, para estar discutindo, enfim. Que mundo doido, né? Manu, que vive nesse meio da cena da real. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas eu ainda acredito muito nisso. É uma mudança mesmo de mundo. Nós estamos vivendo novos tempos em tudo. E isso aí vai refletir. Isso demanda tempo. Também. E ninguém tem três personalidades ou duas personalidades totalmente, né? Porque está ali no celular se expondo de alguma forma, porque no fundo também tem um pouquinho daquilo, né? É verdade. A gente fala dos perfis também, que são sucesso, né? A gente tem pessoas que são sucesso nas redes, porque são sucesso na vida mesmo. Na vida mesmo. Porque isso é um pouco do reflexo também. É claro que existem os mecanismos, a gente já estuda a rede social hoje. Quando eu me formei, eu sou publicitária. Quando eu me formei, a gente não estudava a rede social, mas já tinha acesso ali à internet. Muita coisa no começo eu fui fazendo no tato. Hoje eu já estudo, já paro e estudo, faço o curso, faço outro, vou para fora, vejo o que está acontecendo, faço o curso em São Paulo, volto. Tudo bem, existe, mas você não transforma A em B. É impossível. A tem que ser A e a gente vai melhorar o que ele tem aqui. E eu estou falando de uma campanha política, por exemplo. Você não consegue. Eu já trabalhei para política e com três meses eu falei que não dá. Você suaviza, né? Não transforma, mas não transforma. Não pode, não tem como. Você não consegue. A essência da pessoa é uma e isso é imutável. E isso se revele em algum momento, por mais que tente mascarar durante algum tempo, que consiga sustentar durante até um tempo longo, só que chega uma hora que não se mantém mais, não se sustenta, enfim, as máscaras caem. E eu acho que a internet também hoje tem um papel fundamental nisso. Aí eu vou falar para o lado bom, né? Que é que a gente tem acesso às pessoas de verdade que elas são. Você acompanha o dia a dia, você vê os posicionamentos sem nenhum tipo de montagem ou de programação. De montagem. Você vê, você vê quem é, você tem acesso, você olha aquilo ali, você... É claro que existem os haters que vão ali perturbar, tem. Mas quando você tem consciência, aí você usa ao seu favor. Não, eu estou acompanhando aqui essa pessoa, eu não estou... Não, isso aqui não é para mim. Aí vai lá e deixa de acompanhar. Esse profissional aqui não é muito... A gente tem uma prova viva agora, que é a questão de um programa aberto, da TV aberta, de uma pessoa que saiu do nada e se tornou uma grande estrela no país. Por quê? Aí eu recebo muito essa pergunta. Manu, fala por que você acha que ela se transformou em isso aí? Porque ela não era mais do mesmo. A gente tinha umas 10 mulheres iguais ou parecidas, né? Estou falando também de corpo e de personalidade. Não, vou falar o que vai ser aceito no país. E vê uma pessoa e mostra uma personalidade frágil. Chora, xinga, ri, fala alto, mostra quem ela é e aí conquista o país todo, que é isso também, né? E aí as redes vão e comprovam isso no dia a dia. Pois é. E o interessante é justamente esse, ver o ponto de vista diferente, ver pessoas plurais. Isso. Hoje a gente não tem mais aquele estigma, a gente não tem mais aquele modelo do que é socialmente aceitável para estar em TV, para estar na imprensa. Porque a rede social permitiu para que as pessoas diferentes, as pessoas que não eram aceitas nesse universo, pudessem ter também espaço. O seu espaço. e conquistar a sua personalidade ali dentro. Eu vou pedir um breve comercial, você que está aí, não saia daí, que a gente volta já. Olá, estamos no ar aqui de volta no Debate por Elas nessa quinta-feira e durante toda a semana que você está em casa vai assistir várias reprises aí, viu, amigo? Aqui a gente grava hoje, passa nessa quinta-feira, passa pelo YouTube e durante a semana o pessoal fica assistindo também. Eu recebo muita foto, mas não estou assistindo, mas não o pessoal grava. E tudo, estamos aqui com o Rodrigo Arge, prefeito de Itapetinga, batendo um papo aqui sobre essa nova geração, sobre essa nova geração de políticos. Com certeza. Sobre essa nova geração de jovens no poder. Ela já apertou um pouquinho, falou do homem, Rodrigo. E agora eu quero dar uma apertadinha, ainda trazendo nesse campo das redes sociais. Você é pai, você tem uma filha, enfim, que um dia ela vai crescer, ela vai estar nesse meio das redes sociais também, e isso já não tiver evoluído para alguma outra coisa, enfim. Mas existe essa cultura, né, da exploração, da exposição do corpo, tanto da mulher quanto do homem. Como é que você avalia, não é? Você como jovem também, enfim, você acha que isso é positivo, que isso é sinônimo de autoestima elevada, ou de necessidade de, enfim, de ter uma atenção diferente? como é que você avalia essa necessidade de hoje das pessoas estarem expondo seus corpos em redes sociais? Olha, eu acho que isso faz parte um pouco da exposição que nós falamos aqui um tempo atrás. As pessoas têm necessidade, hoje, algumas pessoas, de estar encaixado naquele modelo do que é aceitável, e o que gera conteúdo e gera engajamento nas redes sociais. Então, muitas vezes, vêm aquelas blogueiras, fitness, enfim, e querem fazer parte daquele universo, querem ter aquele engajamento, e muitas vezes, acabam se dedicando e se expondo dessa forma. Mas a rede social, na minha opinião, é muito plural. A rede social veio para quebrar paradigma e para mostrar que quem tiver conteúdo, seja aquele conteúdo de se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, sejam conteúdos diversos, conteúdo sobre sobre pecuária, sobre agricultura, conteúdo sobre meio ambiente, todos eles têm espaço. A rede social, e pelo que eu tenho acompanhado, as pessoas não seguem apenas determinado segmento. Eu, pelo menos, eu gosto de seguir cada pessoas influentes e que eu admire de cada área de atuação, seja da minha área profissional, que é a política, da advocacia, de meio ambiente, também aquele pessoal que expõe o seu corpo, que tem sua vida saudável, fitness, enfim, academia. Mas nós temos espaço e temos campo para todo mundo. O que não pode é ter rótulo. E as pessoas não podem ficar ansiosas quanto a esse tipo de exposição. Eu acho que hoje tem campo, tem espaço aberto para quem tem conteúdo inteligente, conteúdo interessante, ter o seu espaço na rede social. Então, cada vez mais, eu tenho visto que essa cultura, essa cultura, essa cultuação por um estereótipo, ela tem caído por terra. Porque muitas pessoas que não têm aquele estereótipo padrão, que, na minha opinião, foi muito também incutido na sociedade pela própria rede de televisão. Na rede de televisão, a gente só tinha atores, atrizes, que seguiam os protagonistas, né? Seguiam um padrão, um estereótipo. Isso. Então, as pessoas passaram a estar em busca daquele padrão de beleza, entre aspas. E hoje, a rede social está mostrando que não. A rede social tem aberto espaço, tem mostrado, tem dado campo e oportunidade para que pessoas fora desse suposto padrão aplicado possam ter também acessos e divulgar o seu conteúdo. Sim. A gente estava conversando antes aqui um pouquinho, falando de esporte, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui que você falou de rede social, desse incentivo. Acredito que você, como um gestor novo, tenha esse incentivo aí. Cultura, esporte, o que mais a gente leva em consideração agora desse novo, dessa nova política, O modo de se fazer política em Tapetinga, por exemplo. Olha, a rede social, sem dúvida, ajudou muito nessa transformação, principalmente nesse momento de pandemia. Em momento de pandemia, a prefeitura de Tapetinga utilizou a rede social como talvez fez o principal canal de comunicação, de interlocução com a população. Primeiro, são aqueles boletins diários. Aqui em Tabuna, muito provavelmente, salvo engano, todas as cidades da Bahia tiveram um boletim diário de apresentação do coronavírus. Então, a gente utilizava os dados, utilizava a rede social para apresentar os dados do coronavírus. E assim foi com o esporte, assim foi com a cultura, assim foi com o lazer. Nós fizemos torneio de embaixadinha das crianças, virtual. Cada criança fazia ali o seu vídeo, fazia a sua embaixadinha e tal. E no final, nós fizemos uma final desse torneio de embaixadinha. Nós tivemos a live com festival de música, de poesia, de teatro, também todo feito de forma virtual, ciclismo virtual. Então, a gente conseguiu, através da rede social, continuar levando, mesmo em tempos de pandemia, esporte, cultura e lazer para a comunidade. Então, a gente muitas vezes fala do lado negativo da rede social, mas na pandemia foi muito importante para que a gente não perdesse o contato com a população, com os amigos, com os familiares, que infelizmente a gente não podia estar perto fisicamente. Falando disso, você está na segunda gestão, né? Estou na segunda gestão. A pandemia te assustou muito. Quanto gestou? Muito. Muito. Em 2020, eu me lembro, Itapetinga foi uma das primeiras cidades a registrar óbito. E aí, naquele momento, que a gente nunca imagina, a gente já viu diversos tipos de vírus, falar gripe do frango, gripe de não sei o quê, e nunca chegava, de fato, aquele caos na nossa cidade. Quando chegou o coronavírus, minha primeira reação foi, bom, eu tenho um avô de 90 anos, que foi prefeito três vezes, deputado três vezes, 40 anos de vida pública, vou pra casa dele me aconselhar pra saber, eu com 28 anos, saber que conselho ele me daria, 28, 30 anos, que conselho ele me daria. E assim fiz. Peguei, saí da prefeitura, fui pra casa de meu avô. Cheguei lá, relatei a situação e ele ficou assim, parado, ouvindo. Aí olhou em meu olho, falou, meu filho, eu nunca passei por isso. Meu Deus! Então não sei o que lhe dizer. E aquela foi um choque, assim, de realidade, mas que me deixou muito seguro, porque me igualou aos outros prefeitos. Então, eu sabia de que eu teria que utilizar o meu bom senso, a minha capacidade e a capacidade da minha equipe de saúde, o retorno que aqueles profissionais da nossa equipe poderiam me dar pra que a gente prestasse uma boa assistência, um bom serviço de saúde à população, aliados, sem deixar a nossa economia de lado. Obviamente. O que virou uma tendência de fechamento, eu sabia que não seria o mais adequado pra condução da pandemia desde que ela perdurasse. Então, naquele momento, a gente ainda tinha uma dúvida. Será que se a gente fechar o comércio por apenas 15 dias, esses 15 dias serão suficientes pra conter a pandemia? E aí, foram vindo as respostas e a gente foi refluindo dia a dia do cenário. Vocês abriram logo? Foi, nós reabrimos. O comércio de Itapetinga só fechou, na verdade, por 15 dias. Foi muito elogiado, na verdade, essa gestão. Justamente, Ellen, por entender que não seria uma coisa passageira. Se fosse uma coisa passageira, ok, 15 dias, um mês de comércio fechado e vai zerar, vamos fazer o sacrifício e conseguir controlar isso. mas a gente via um cenário de que não seria a curto prazo. eu não acredito. Muito boa que a gente está aqui batendo papo com o Rodrigo Arden, que é prefeito de Itapetinga. Conversamos bastante aqui sobre gestão, sobre política, sobre rede social. Pois é, Rodrigo, obrigada, veio pela participação, seja bem-vindo, volte mais vezes. Obrigado. Manu, querida, obrigada. Obrigada, Semana que vem estamos aqui de novo. Obrigado, Ellen, obrigado, Manu. A vocês de Itabuna, minha cidade querida do coração. Itabuna e Elos. Agradeço muito, Elos também. Agradeço muito, um prazer estar aqui debatendo, falando com vocês, principalmente sobre temas atuais e que eu acho que pode ajudar muita gente que está principalmente angustiada com essa influência das redes sociais. Um prazer e me coloco também à disposição para a gente bater papo mais vezes. Mais vezes. O programa ficou curto. Voto sempre, viu? Obrigada a você que está em casa. Durante a semana estaremos aí, nas reprises todas. Você também que está acompanhando a gente pelo YouTube pode assistir quantas vezes quiser. E até a próxima quinta, se Deus quiser. E até a próxima quinta,